E esbarramos com muitas coisas bem loucas. Uma mulher do pescoço gigante, que aparentemente é professora do local e como uma cuidadora, diretora, mãe das crianças, eu ainda não sei. Mas tem algo muito errado acontecendo. Nós somos um personagem que também estava com um amiguinho e levaram o nosso amiguinho embora. Ok, vamos lá então. Vou continuar o jogo. Diretamente de onde nós paramos na última live. Não sei se a gente já termina hoje, mas eu vou tentar. Vixe, vai ser difícil. Nossa! Olha lá o outro. Adorei. Beleza, calma. Aquela tábua. Qual que é? Essa aqui. A tábua que vai... Ui! Nossa! Mas por que eu morri? Eu morri pro balde. Calma lá. Não posso morrer pro balde. Talvez eu não usar o martelo agora seja melhor do que só. Ah, era isso mesmo que eu tinha que fazer, só que eu fiz errado. Vamos lá de novo. Pelo que me contaram, o jogo tem em torno... De cinco horas em torno. Nós já fomos mais ou menos nos duas horas de game. E é claro, de jeito que eu sou ruim aqui só num jogo de vinte horas. Calma lá, menino. Mais um, mais um, mais um. Boa. Pô, pensei que não tinha morrido. Depois de um... Uma marretada dessa, eu pego minha marreta e... Não lembro o Everson Zoy. Faz tempo que eu não vejo ele também. Medo desse... Desse piso aqui. Cada hora me... Eita, louco. Ai! Quase morri. Posso morrer, não? É muito louco isso, cara. Crianças de porcelana. Quanto eu ia imaginar isso em um jogo? Ó, um escondido ali. Ah, não. Será que salvou? Tá, salvou aqui, pelo menos. Peraí, eu vou colocar a live no PC, mas vou mutar. Tenho aula às quatro. Beleza, Michael. Boa tarde. Ê, me ferrei. Tudo bom contigo, Michael? Boa aula, viu? Não se distraia. Foco aí na sua aula. Depois, se sobrar tempo, você vê a live. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, mas aí eu fiz bobagem. Por que que eu fiz isso? Eu tenho que esperar ela parar e querer me bater. Depois que ela parou... Claro, tô... Obrigadinho por deixar a live aberta, viu? Ajuda demais, Michael. Muito obrigado. Toda ajuda. E aí, vamos lá. Pego minha marreta. Mas, velho, eu tentei. Eu juro que eu tentei. Demora. O que é isso? Vou só dar a marretada, menino. Opa, Pepe. Beleza? Pronto pra mais um dia de muita tensão? Porque eu não tô, não. Os moleques de porcelana me matam muito facilmente, Pepe. Você perdeu muito. Quando você saiu ontem. Eles me mataram umas noventa e cinco vezes. Tudo bem contigo, Pepe? Boa tarde. Vem, vem, vem. Capoeira. Que? Ah, não valeu. Não valeu. Ah, poxa. Até de hack. O que eu saí fez bem, Pepe? Se você estiver muito nervoso, pode sair de novo. Esse jogo faz mal. É muito tenso. Aquele vilã. Aquela vilã, né? São uma das vilãs mais legais que eu já vi nos jogos que eu tenho jogado ultimamente. Imagina quando a gente jogar Resident Evil 8, né? Village, cara. Ainda com chapéu de chuva? Ainda não encontrei nenhum outro. Por enquanto, chapéuzinho de chuva. Eu vou levar a marreta junto. Ah, não é justo. Esse jogo é muito traiçoeiro. Quebrou com o cabo da marreta. Ah, até um livro desse quebra esse menininho. Ah, marreta é só pra dar aquele tchan. Ah, sabe? Acho que até o livro quebra o menininho. Dá pra pegar o livro? Não dá. Finge que dá, tá? Ah, mano. Vai ser hoje que eu vou morrer com um balde. De novo. Olha. Eu acho que eu tenho que pegar a marreta outra vez. É o meu amiguinho! Pega a marreta de novo, André. Parece ser uma porcelana bem fina. Exatamente. Eu quero descobrir o porquê, né? Que estão fazendo isso. Só que esse jogo meio que não explica a história. O motivo das coisas, exatamente. Ah, não. Por que eu sou tão ruim? Mas... Por que eu tô aqui também? Eu preciso pegar a marreta. E acabar com os dois. Senão, não vai dar certo. Tem a marreta, não vai dar certo. Eu pego minha marreta. Vamos lá. Uh! A bundinha dele? A bundinha dele? Ah, não! Pô, esse jogo tá muito quebrado. O que ele tá arrumando aí, Little Nightmares? Não é assim que funciona, poxa. Pega um livro desse e mexe na cabeça do menino. Ensinar o conhecimento. Um livro de matemática. Poder da aritmética. Aê! Vai vir mais alguém? Não vou nem largar a marreta, porque eu conheço esse jogo. Totalmente traiçoeiro. Tem que quebrar? Talvez. Tadinho do meu amiguinho. Será que ele já foi... Será que ele tá bem, né? Eu não sei se ele tá bem. Tá vivo, pelo menos. Doitado. Meio vivo, na verdade, né? Geometria pra conseguir quebrá-los. Exatamente. Eu sou do bem, amiguinho. Você lembra de mim? Ah, que fofo. Parece que você é amiguinha. Vou chamar de amiguinho, por enquanto. Sei. Mas tá muito fofo, viu? Aqui, que lindo! Que jogo fofo. Ah, que incrível. Que jogo lindo. Cinco minutos antes, que jogo horrível. Quatro minutos depois, que jogo lindo. Eu acho incrível o conceito. Incrível. Que jogo. Aí daqui cinco minutos eu vou falar que o jogo é horrível. Quer ver? É só alguém me perseguir. Ixi. Só o jogo tentar me matar também, né? Vem, 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 vem. Aí, boa! Ele é o Pedro, né? Eu tava chamando ele de Pedro. E quando que um piano dá bom nesses jogos? Propósito, será que dá pra tocar? Que incrível! Não façam isso no piano, amiguinho. Coitado do... Do coitado. Peraí, eu vou girar e ele vai subir? Eu não entendi. Tu não é penista, sou. Mas não dá pra tocar com o bonequinho do jogo, né? Não é assim que funciona. Vai cair. Nossa, eu pensei que fosse matar meu amiguinho. Calma. Eu não entendi. Eu tenho que subir aqui em cima? Vai pular? Ele encarando a corda. Esse lugar tá horrível. Eu não ficaria aqui por muito tempo. Vem cá, amiguinho. Tem que pular ao mesmo tempo? É. O que aconteceu com a pescoçuda? Por enquanto eu só fugi dela. Olha só! Tá com a chave. Calma. Eu vou morrer. Eu vou me errer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Calma. O que eu tenho que fazer? Eu não entendi. Não tem marreta. Eu vou me errer. Mas não tem marreta. Será que eu tenho que ir de fininho? Ah, eu tenho que matá-la por aqui. Aí! Muito bom. E agora? Eu vou... Voltar? Possivelmente. Mas eu meio que não consigo fazer isso. Calma. Eu não entendi agora o que eu tenho que fazer. É. Eu realmente não entendi. Ué. Ah, é isso aqui. Beleza. A gente podia ter abrido... Antes de eu pular em cima. Mas aberto, né? Abrido. Eu não sei agora o verbo certo. Sempre medo do que vai ter atrás de portas nesse jogo. Nunca é seguro. Eficiente. Olha isso. O certo é aberto. É, aberto. A gente vai fazer alguma coisa? Marreta, 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 marreta. A gente vai fazer alguma coisa, cara. Calma, calma, calma. Morreu? Acho que morreu. Olha a música de piano aí de fundo. De novo um desenho. Outra vez. Uh, caramba. Aí, já dá, né, meu filho? Vamos lá. Deve ser alguém tocando. Então, o que me preocupa é que pianos comuns não se tocam sozinhos. Só se for uma pianola. Tenho medo de perguntar qual a música é bonita. A música é muito bonita. Você lembra, Deck? O menininho tocava trilha sonora? Lembro. Será que alguém tá hipnotizado tocando piano? Será que eu vou fazer progresso com isso? Calma. Eu não sei se eu compreendi. A pessoa parou de tocar. Ah, não parou, não. E é forçado a tocar que nem o menininho. Será que tem alguém preso tocando piano? Acho que iremos descobrir agora. Mas a música é tão bonita. Olha, é ela? Não parece. Não, não é ela. É outro personagem. Calma. O que eu tenho que fazer? Deve ser a física do sul, não é ela? Se eu tiver sete, sou filho do médico. Eu acho que se eu andar quando tá fazendo barulho, eu ferro. Porque o cabelo dela é diferente. Não é o cabelo dela. Acho que eu só posso mexer nisso aqui enquanto ele toca. Eee, vamos lá. Ou será que é ela? Acho que é ela. Tá de saia. Pula logo, amiguinho. Eu não consigo chegar lá a tempo. Ah, não. Ele já tá segurando lá pra mim. Mas eu não sei subir aqui. Ai, nossa. Que parte horrível. O que eu tenho que fazer? Essa talente que eu tenho que dar? Porque ela não me ouve. Ela é pianista, além do que eu. Calma. Meu coração tá batendo muito forte. Nossa, essas partes com ela são muito tensas. De verdade. Dos jogos que eu tenho jogado, esse é um dos que tem me deixado mais nervoso. E eu não sei o que eu faço. Pra sair daqui. Case Animatronics? Não. Ah, Case Animatronics também foi bem tenso. Mas faz oito anos. Anos, né? Faz em alguns dias. Ah, eu já entendi. Nossa. Um ano e pouco. Caramba, que parte mais louca. Foi muito quase. Sim, o coração acelerou no jogo e na vida real. Pera. Eu acho que eu fiz bobagem. Desculpa, pera. Eu acho que eu fiz bobagem. Tá, mas pelo menos eu botei o criado aqui. Criado não, a mesinha. A mesinha de objeto. Eu fui descobrir há muitos anos, não, depois de muitos anos, que a palavra criado, criado muito, é uma termo racista. Eu não tinha noção disso. Às vezes sai sem querer com isso. Olha, o que me disseram... Não, o coração. Dá pra ouvir os batimentos cardíacos. Por isso que acelerou no jogo também, além da vida real. Dizem que é racista o termo porque... Criado eram os escravos, chamados de criados. Dizem que criado era alguém que ficava lá na cama enquanto o senhor dormia. Não, não, que horror! Credo! Ô Jorginho! Nossa, que horror! Ah, tá, que isso! Eu tô com muito medo, eu tô com muito medo. Nossa, que horror. Se eu ficar aqui eu tô a salvo? Nossa, mas essa foi O que é isso, cara? Tá, isso, o Cubos Devo bem, cara Cara, não, de verdade Nossa Muitos anos que eu não ficava assim com o jogo Eu tô achando isso muito incrível Tá muito, muito incrível Apesar de terrível Tá incrível Olha isso, não são os prédios Engraçado que eu não achei mais nenhum chapéu, né Eu acho que eu tô jogando muito mal Porque eu não achei mais nenhum chapéu Mano, ela realmente parece o Cubos do Devil May Cry Eu não conheço a amizade e o rosto Ela estica o pescoço também Nossa, eu tô achando que se formos os dois Vai cair Vai cair Ufa, que cena, hein? Olha essa cena, cara O jogo tá bonito Muito bonito A chuva, dá pra ver as gotinhas de chuva ali no chão Eu disse o rosto, não disse habilidades Entendi, pelo rosto ela é semelhante Uma roupa Nossa, esse jogo é muito tenso Mas eu ainda acho que eu tô jogando muito mal Porque eu não achei nenhum chapéu Como deveria ter encontrado, eu acho O Cubos ela vomita e ameaça arrancar o... Nossa Calma, o que eu tenho que fazer? Amiguinho, eu não entendi A gente tem que pular aqui? Ele tá com frio, tadinho Olha ele Eu tô com dó Mas não dá pra gente subir ali Dá pra gente arrastar a lixeira? Oh, entra na caçamba Daqui a pouquinho Hum É o máximo Calma Mas ainda não dá Ué Um sonho do E-A-N-A-L-D-I-N Nossa, eu dei uma deslizada louca O Renaldinho tinha comprado uma caçamba de lixo Dizendo que era o sonho dele ter uma caçamba de lixo em casa Poxa, Renaldinho A cada um tem seus sonhos, né? O Renaldinho tinha o dele É que eu tô achando que eu vou cair, seu Então, falta alguma coisa Não tá certo Alguma coisa tá... Tá errada Vem cá, amiguinho Eu posso esperar ele entrar aqui? Ele não vai entrar aqui Tira a pedra do caminho Não dá Não tem como E ele parece que não quer mais me ajudar Espera, tem que tirar essas coisas do caminho É, eu não sei o que eu tenho que fazer, não Poxa, mas... Dá as mãozinhas, né? É muito pouco, mas não tá funcionando Ficai na deusinha Deusinha que sumiu O máximo é aqui Aqui tá me... Eu deixei alguma coisa pra trás? Parece um chapéu Ah, não sei Ah, entendi Deve ter ido se encontrar com a luzão Pode Acho que eu já entendi o que eu tenho que fazer Fechar a tampa Abrir Agora vai rolar Divertido o puzzle Só fiquei um pouco perdido Mas foi bom Aí Entrou usando o célebro Funcionou Aguinha Hora do banho Muito bom Se eu já não estivesse na chuva, né? Achei incrível Porque eu já tô na chuva Um chapéu Isso é um chapéu Isso é um doidão Caramba Ah, mas eu não entendi É do barquinho Vai tomar banho com chapéu de chuva, velho Agora eu já não sei Eu tô levando um barquinho de papel ali pro infinito e além Solta esse barquinho A capa de chuva Parece a da Six Será que a Six veio desse lugar? Por isso ela tem uma capa de chuva? Será que ele é a Six? É a menina do Little Nightmare Zoom A menos que existam duas meninas com uma capa de chuva de formato triangular E o mesmo tamanho que ela E nesse universo Ela é a menina do Little Nightmare Zoom Bem que por um momento eu vi Parece uma menina Eu não acredito Parece o Team Glow de The Legion De Zelda Pô, eu nunca mais peguei um chapéu nesse jogo O jogo não gostou de mim não Me dá chapéu Não acredito que ela é a Six A menina do Little Nightmare Zoom O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O Six me ajuda aí O que eu tenho que fazer exatamente? Andar pelo telhado? Olha, parece Tá promissor Caramba, que tombo Ah, eu preciso dela pra abrir aqui Eu iria abandonar a Six, né? Então espera Esse jogo se passa antes ou depois do Little Nightmare Zoom? Eu ainda não entendi isso Tá parecendo que eu tô se passando antes Porque agora que ela ganhou a capa de chuva Se é que era ela, né? Ela pode ter morrido ali E deixado a capa de chuva lá Porque à toa não tava lá Mas a gente precisa Eu vou pesquisar depois Não sei se o jogo vai me falar Religion of Zelda? Não, é o nome do Zelda lá Ou Zeldinha Me parece a Six Tem o mesmo jeitinho dela Mas de repente o jogo resolve me falar que não é Entrei Pergunta é Onde? Peraí, a gente voltou Parece um hospital Não é uma escola isso aqui E hospitais nesses jogos não são bons lugares Tem alguém ali? Tem alguém ali? Se tá vivo eu não sei Se tá vivo eu ainda não sei Mas que tem, tem Quase caí Quase caí Caraca, velho Olha isso Alguém me explica o que que tá acontecendo Esse jogo tá muito brisado Tá muito, muito brisado mesmo Por que tem um beliche com tanto espaço entre as camas? Por que as camas estão despenduradas? Que lugar é esse? Por que eu tô aqui? O fato de ter um beliche com tanto espaço é o que eu menos tô preocupado Ih, o que que eu tentei? O que que é isso? O que que eu tentei? O que que eu tentei? Ih, parece que alguém vai aparecer aqui, hein? Ah, eu preciso abrir por aqui? Talvez? Vamos tentar Velho, que lugar bizarro Tá todo destruído e... Louco Aí Ok Ih, vai dar ruim Vai dar ruim Six Anda logo Me ajuda que vai dar ruim A gente vai morrer A gente vai morrer, Six Ai Passe Louco é uma definição ótima pra esse lugar Eu estou de acordo E sinto que alguém vai enfiar a cabeça nessa ventilação Ok Eu senti errado Fico feliz com isso Nossa, não Eu tenho uma lanterna agora Olha ali, tá me zoando, cara Que eu tenho uma lanterna agora Sim Um olho Este sangrando Ela tampou ali Quando eu jogo na direção dela Caraca Que bizarro Não aponta pra tela? Não, não apontarei, Pepe É porque eu realmente não consigo andar nesse jogo Ai, eu tô com medo Tô achando que andar com a lanterna desligada é uma opção melhor Tem algo embaixo do olho Uma carcaça Sinto que Eu usar isso em alguns lugares e vão me matar Calma Calma, então não é aqui Tem que puxar Não Puxar a cadeira, será? Não Tô sentindo uma treta É, por enquanto eu tô tranquilo Eu não entendi Foi o que que tá rolando aqui Eu tô indo pro lugar certo Tô Pior que eu tô Esse mesmo é o antigo Porque não referência a ele Eu nem conheço De tão antigo, Pepe Ok Talvez eu devesse Será virar algo diferente De 2015 mesmo? Ok Puxei todas Agora, a pergunta é Ah tá, já sei pra quê Interessante essa mecânica Porque se eu perder alguma das latas É só pedir outra Ah não Mas tá morto isso aqui Não tem cabeça Velho, o que que tá acontecendo? Retira o que disse Esse vídeo do mesmo que eu tô Pra dar um Caramba, cara O que que tá rolando? Cada hora tem que apertar Uma tecla diferente Peraí Cada hora é uma tecla De novo o troço da TV Só que agora tá diferente Caramba Entrei de novo É, eu tenho que É W, A, S e D Cada hora eu apertei uma Uma hora uma dava certo Outra hora não O que que tá acontecendo? Eu sei que eu tô ficando Mais perto daquela porta Cada vez mais Será que é tipo A saída desse Universo louco Tô com medo Desse pessoal aí Eu não sei se eu devo subir Se eu devo ir por baixo Agora eu não sei Aqui não vai abrir Enquanto eu não ligar o negócio Aqui eu preciso de uma chave É bom que a gente já sabe Do que que a gente precisa Aqui não Também preciso de um negocinho Hospital abandonado Valeu, Pepe Uma mudadinha no título Porque No momento que eu coloquei A gente ainda não tava aqui Eu acho que tá abandonado, né Esse hospital Eu acho Assim eu espero que esteja Tem um elevador E tem uma porta Cara, nunca mais achei um chapéu É sério Dá pra tirar um raio-x? Por que eu tô com medo De fazer isso? Coloquei abandonado Entre ações Ah Já até pensou nisso Olha Que isso, velho Que legal isso Que eu não entendi É o pra que isso, né Pra que exatamente? Vai atrás do raio-x? Bom, eu acho Que era pra ele Não sei Medo desse urso Que fofinho Que fofo Ah Que lindo Eu sou louco por ursos Não sei se deu pra ver Que no meu cenário Tem assim 59 Tem mais 20 Pela casa Fofo demais Tadinho Tem algo No olho da Six No raio-x Tá brincando comigo Que isso? É um chapéu novo? É um chapéu novo Só porque eu falei Ah Ah Que é chamado De transtorno bipolar Caramba Eu tô Horrível Eu já vi ursos mais bonitos Dá pra passar aqui Porque tem jeito De que dá Tá Tem algo no olho da Six Eu entendi isso Mas o jogo Não quer que eu ranque O olho da Six Pra fora, né Ou será que quer? Não tem nada no olho da Six Não tem nada no olho da Six Eu não entendi O que é que é pra acontecer Aqui não O urso O urso O urso Ali na parede Olha Tem desenhado o urso Com uma chave Dentro Deixa eu pegar ele lá Que legal Peraí Qual dos dois? Tem dois Deve ser esse aqui Que tava em cima da mesa Esse é o top Transtorno bipolar Ele clipou Ele clipou Vai lá Six Pega o A chave Ou não é ele Eu não sei se é ele Não é ele É o outro Talvez não seja Nenhum dos dois Porque tem mais um ali também Nossa, mas aquele ali Tá horrível Aê Ué, eu não entendi Exatamente A chave tá no que ela tá na mão? Eu não tô entendendo Tem mais um aqui também Ah, esse aqui fez um barulho Quando eu peguei Esse aqui parece ter uma chave dentro Ah, mas eu não entendi o que fazer Pra pegar a chave Tem que ter algum objeto pontiagudo Ou... Pega o bisturi e fatia em seis O problema é Não tem bisturi Eu acho Eu acho Não tem bisturi É um hospital sem bisturi Como que eu pego? Tem algum item? Eu tentei entrar aqui? Não, né? Eu nem entrei aqui Vamos ver o que tem ali embaixo Medo de entrar nesse lugar Nossa, é a parte do necrotério Ah, não Ah, não O que é isso, velho? Isso é alguma coisa? Eu não entendi ainda O urso aqui? Será que eu tenho que pegar o urso e colocar ele aqui? Acho que é isso Vou finalmente chegar em 6.000 desidos Depois de muito tempo Já sei Coloco Exatamente Vou fazer isso Um ursinho na fornalha Ótima ideia É que eu não tinha descido Eu deveria ter descido primeiro Depois que eu fui lá É isso aqui Vamos lá, amiguinho É muito legal essa mecânica que eles colocaram Muito legal mesmo Agora, como que eu vou Fazer isso? Ah, desse jeito Não, não entra não Que isso? Ela botou o macaquinho também Vou dar uma ainda no banheiro Beleza Ela jogou o macaquinho também Estranho isso É, tá jogando o macaquinho Sei lá Acho que ela é malvada mesmo Mas é a 6? Só subirmos as escadas Em teoria Tá todo mundo aqui Sim Muito legal que nesse jogo A gente não precisa carregar Baixa Que lugar horrível Que lugar horrível Vontade de ir embora Nossa, mas não posso Caramba Caramba Esse doidão vai acordar Eu tô sentindo que vai Olha isso Pera, não são pernas de verdade São próteses Que lugar lindo Enquanto não forem pernas de verdade São de porcelana Os menininhos são fabricados aqui Eu não sei se é isso Calma Eu preciso de uns itens Peraí É aqui que a gente tem que ir? Caramba Vixe Que isso, velho Seja lá o que aconteceu aqui Eu não quero Abrir, não É aí que fazem os grandões Ai Tá tudo vivo Nossa Calma Me pegou Eu tenho que levar essa mão Até algum lugar Tipo A porta Eu tô achando que é isso Calma Eu tô achando que eu tenho que levar essa mão lá pra porta Mas não é certeza Será que eu não tenho que avançar mesmo? Ai 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 Ela parou Pode resumir o que aconteceu no primeiro jogo Eu posso É Eu sou a Six Menininha da capuz amarelo Eu soltei um vídeo de resumo De Little Night Me resume Tem 15 minutos Eu resumi o jogo inteiro Se você quiser ver com mais detalhes Eu resumi 4 horas de jogo em 15 minutos Lá no meu canal Mas Oi Esperar? É sério Eu soltei Soltei segunda-feira Com narração e tudo Mas em resumo Eu tava naquele navio E É que Se eu for resumir agora Eu vou dar muito spoiler Entendeu? Meu vídeo mostra as melhores cenas do jogo E tem só 15 minutos As melhores percepções Você quer que eu resumo aqui Ou se você prefere ver o vídeo? Beleza Eu acho que é mais fácil você ver pelo vídeo Se eu esperar E se você ver o vídeo Vai ter ali uma versão muito mais rica Resumida Do que rolou Olha a mão, cara Ai Caramba Que coisa horrível Nossa, que coisa horrível Fui pego Eu deveria ter ido mais rápido Nossa, mas eu voltei muito atrás Ui Nossa, é tenso É muito tenso Ok Eu pego uma vantagem Bem grande Se eu venho antes dele Nossa Continua atrás de mim Parou Continua Continua Não sei Não sei Tá no tubo ainda Tá no tubo Ai Cara Que tenso Tem uma mão atrás de mim Eu tô tenso E é uma mão sem corpo Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, isso é tipo uma luta de boss Ok Enquanto essa música continua Perseguição também Sim Boss fight Mão Tá com cara de que morreu, não Só pra certificar Quando que vai morrer Você tá fazendo barulho ainda Ok, ok Acho que morreu Pancando mamão até a morte Ninguém solta a mão de ninguém Caramba Que horror Que horror Peraí O que que eu faço? Um tubo? Ah, eu vou quebrar esse vidro Ah, já sei onde eu vou sair Eu vou sair naquele corredor Quer ver? Exatamente Six? Cadê? Ah, Six Não tá mais aqui Peraí, não era aqui que eu precisava vir Por que que eu tô vindo aqui? É aqui É... Eu não tô gostando muito do rumo que você tá tomando não O que que ela tá fazendo ali Torcendo o dedo da mão Não gostei muito de... Sei lá Eu acho que aquilo ali tem a ver com uma DLC Conhecendo Little Nightmares do jeito que eu conheço Peraí, já tem outro negocinho ali Ele não tava ali antes A Six colocou ele ali Mas dá pra entrar nessa porta também Se dá pra entrar nessa porta também É porque alguma coisa tem aqui Olha isso Agora eu não sei onde é que eu tenho que ir Se é pra baixo Se é pra cá Dá pra tirar? Eu deixei a Six lá Eu deixei a Six lá Mandaria se não discorre Mandar lá perto Tá doida, menina? Vai ficar lá fazendo o que? Não Dá pra prender ela Que loucura Eu não sei se tem que descer Se tem que ir ali Peraí Tinha mais um negocinho desse Cadê? Era pra ele tá aqui Ela pegou e levou lá pro outro lugar Eu tô achando que ela levou lá pro outro lugar Ou eu tô maluco achando que eu vi dois Tô louco? Eu tô doido Eu tô muito doido Se pegou Six e trouxe pra cá Sem eu pedir? Não, ela não fez isso Oh Mas não é exatamente isso que tem que acontecer Ela tá aqui, só que Agora eu não sei mais O que que eu tenho que fazer? Ah Será que é o que eu tô? Passar isso aqui pra Six? Por aqui? Não, não dá pra fazer isso Tá faltando alguma coisa Tá faltando alguma coisa Posso apertar mesmo assim? Não posso Ah é, tem uma lanterna no jogo Eu esqueci disso Eu devo ter deixado algum pra trás Ae, Pepe Mandou lá Pois eu vou lá assistir Olha aqui Quase que eu deixo passar O problema é Aqui não tô vendo nada E aqui? Aqui ela já... É, agora eu não sei Tô meio perdido no jogo Peraí, alguém fechou isso aqui Não é possível O jogo salvou e... Ficou como se tivesse... Six? Não vai entrar aqui? Agora eu não sei mais Se eu fiz alguma coisa errada Deixei algum item pra trás Se ela não entra aqui Ela não entra aqui Ué? Não é possível Alguma coisa falta Pra cá Pra cá não tem nada Peraí Essas imagens na parede Tem alguma outra Que eu não vi Tem uma mão Mas não tem mais nenhuma Com uma chave dentro Eu tô perdido Vamos descer Só pra olhar ali embaixo Mas aqui embaixo não tava Eu já peguei o link Não? Não Mas eu amo o pastel de brigadeiro, Pepe Cara Alguma coisa tá faltando Alguma peça tá Sem fechar no quebra-cabeça Será que o jogo bugou? Deixa eu reiniciar do checkpoint Eu tô achando que o jogo bugou Não é possível Eu tenho a capacidade de ficar preso Nesse jogo Muito preso Talvez eu tenha que fazer isso Empurrar a cadeira? Não, não é Empurrar o balde? Também não é Opa, Michael Beleza? Tô fazendo alguma coisa Errada Ah, é aqui? É aqui? Esse jogo explica muito pouco O que você perdeu? Olha, eu saí do orfanato E vim Nossa, que horror E vim parar Num hospital abandonado E aí Eu não sei explicar Porque tá tudo muito doido Ivy GX Obrigado É pelo Pokémon seu nome? Ivy GX Bem-vindo à família E obrigado pelo follow Deu tudo certo na aula, Michael Ih, tô com medo Ah, não Calma Ela Ela não anda quando a luz apaga? Ao contrário Luz apagada, ela anda Ai Que horror Que horror Como que horror? Nossa Nossa Que tenso Esse jogo é sinistro Esse jogo Meu amigo Use setas Para mirar Mirar a lanterna Aí Calma, calma, calma Esse jogo é muito complicado Muito tenso Nossa, muito tenso mesmo Meu coração Meu coração Aquela garotinha do primeiro jogo Achou ela, achei É a que tava comigo Não era um garoto Era uma garota Ih, medo Ih, medo Ih, medo Nossa Nossa Eu vou ter que passar no meio Que horror Velho Que difícil Nossa, cara They close 2 Ai Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não 2 Mas contra 2 Contra 2 Não pode É muito difícil Peraí Onde é que eu tô? Cara Cara Que bizarro Se eu passar correndo Funciona? Não, não Funciona Use o celebeiro O que que eu faço Chat? Calma Vai ser Não vai ser fácil não Mas eu vou tentar Se forem 2 Até vai Mas 3 Aí eu vou chorar Um pouquinho Calma Eu preciso deixar os 2 juntos Calma Calma Talvez se eu tirar eles daqui Ou não é uma boa ideia Nossa Cara É muito tenso Olha essa mecânica Que o jogo tem Olha essa mecânica Eu sou louco por ursos E o Pepe falou Que é o famoso Canção do colete Não, calma Não é assim também Por favor Jogo, salva Se você gosta de mim Você vai salvar Ai Nossa Que horror Que horror Salve 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 Vou lá atrás Salvou lá atrás Salvou lá atrás Ah Que Vamos lá Vamos lá Que esse jogo aqui Tá maravilhoso Vamos lá Que delícia Que delícia Essa era a piada Instantaneamente Falou que era fofo Não, não é Calma Sai de mim Jaburu Não, 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 não Me deixe em paz Me deixe em paz Me deixe em paz Calma, calma Qual que se vira contra mim Qual que se vira contra mim? Esse, né Calma Nossa, cara Nossa, cara Que difícil Que difícil Que difícil Me deixa Me deixa Calma Calma Podia salvar Mas não vai Ai, 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 ai Por favor Diz que salvou Liga esse negócio De novo Me deixe O Drea falando Da última vez Que eu vi privadas Nesse jogo A coisa deu ruim Posso já O queijo Como chapéu? Não, não posso Não posso Tem um olho Sai da minha vida Vamos lá De lanterna acesa Porque eu não confio Neste jogo Posso puxar isso? Não posso Acho na real Que agora existem 6 mil SCPs No site da fundação Eita Nossa Nunca entrei No site da fundação E se eu não sobreviver Eu nunca vou entrar Aaaaaaah Me pegou A lanterna Não serve Contra eles A lanterna Não ajuda Será que esse queijo Me ajuda? Não ajuda, né? Algum pegar o queijo Não sei Ai Ai Ele vai tentar de tudo Mas a placa mãe Irá nos ajudar Ai, que horror Ai Que tenso Mas não Não salvou Podia ter salvado Eu vou chorar Não salvou Tá bom Ai Esse bicho tá mais Pro SCP Oito Galera Eu não sei o que é Um SCP pelo número Vocês ficam mandando Os números aí Como se eu fosse O O expert De SCP Nove mil Ai 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 De novo Mas de novo O Dré fala do urso Que medo Desse urso Depois fala Que fofinho No clipe Eu vou fazer outro Melhores clipes Lá pro canal Clipes semestrais Agora vai ser o nome Do quadro Calma 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 Não tem por que ter medo Não tem por que ter medo Não tem que medo Calma Ai Eu tô muito tenso. Esse cara me mata. Será que a lanterna nele vai ajudar? Deixa eu tentar. É porque eu não teve tanto clipe, Pepe. Já era pra ter tido um clipe trimestrais há muito tempo. Nossa, já era pra ter tido uns dois. Então vai ser semestrais agora pra ter muitos clipes. Se for pra fazer um vídeo de um minuto, também não serve, né? Não pode ser qualquer clipe. Tem que ser clipe legal. Tive uns meses mais parados no canal. Calma, calma, calma. É muito tenso. Nossa, é muito tenso. Eu vou jogar mais SCP. Aí vai ter muito clipe também. Mas aqui ele é um quadro complicado. O de perguntas e respostas eu vou fazer. De novo? Nossa, mas essa é a parte mais difícil do jogo. O que é isso, jogo? Impossível. Reencarnando o Dread 2019? Por quê? Ah, não, cara. O Dread Celularzinho? Aqui é o Bot, vocês viram, né? Reencarnando. Ah, tá, entendi. Secret Laboratório, não. Não dá susto. Containment Breach eu esqueci. Não, eu não vou jogar de novo o Containment Breach. Mas tem outros SCPs. Tem o da escada, tem vários, sabe? Que eu quero estar jogando. Tem um outro que também é multiplayer. Eu vou trazer em breve. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, nossa. Nossa. Ah, não, cara. Muito difícil. De coração, muito difícil. Por que tu continuou agachado? Sei lá. O jogo é louco. Não era pra eu estar agachado. O jogo que me agachou. Tô brincando. Eu me agachei. O jogo, ele não me agache. O jogo não me agache. Ele não me agache. Vem, 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 vem. Ah, tá vendo? O jogo é bugado. Até sumiu o negócio. Ah, que raiva. Vontade de jogar COD. Eu agache a estúdio. Eu baixei o COD, inclusive. Nossa, 100 GB de jogo. Olha lá. É bugado. Eu não sei explicar o que que tá acontecendo. A gente precisa ter muita calma. Muita calma nessa hora. Pra conseguir passar dessa... Eu já cheguei lá na frente. Eu vou conseguir. Que isso? Eu já devo ter passado a metade do jogo, ué? Ah lá, quer ver bugar de novo? E essa calma você não tem. Dá pra correr. Agora eu descobri isso. Ah, sério. O jogo tá muito bugado. Não dá. Se era pra subir ali, eu tentei subir e não subiu. Eu vou fazer mais umas tentativas. Mas olha... É difícil, viu? É difícil. Você entrou em desespero, né? Mas não é. Eu tentei subir. Eu cheguei no lugar que era possível chegar. Fica aí. Grande problema aqui... Nossa, velho. Calma, 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 calma. Vamos com calma. O que eu tenho que fazer? Subir aqui não funciona, cara. O jogo tá bugado. Mantenha a calma e tenta subir no negócio. Pois o desespero desconcentra você. Glitch mais rage. O Beto clipou. Eu não sei... É sem querer, tinha feito clip sem mudar o tempo. Essa calma eu não tenho. Eu preciso de calma, mas eu não tenho calma. Não! Tudo bem. Foi erro meu. Eu tava nervoso e não deu certo. Concordo, Michael. Toda minha vida funciona desse jeito, na verdade. São sabonetes. Eu tô no banheiro. Melhor não agachar. Que isso? Senão eu posso corregar, é claro. Vamos lá. Aê! Mas peraí. Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim de tirar o alvo. Mas eu continuo ruim. Calma, mas eu acho que esse botão aqui não vai funcionar também, não? O sabonete não sobe lá. Nem precisa abrir isso aqui. Precisa. Na verdade, precisa sim. Ninguém vai derrubar sabonete, Pepe. De novo. Unidos, o hacker vamos derrotar. Ele vai tentar de tudo, mas a placa-mãe irá nos ajudar. Dá pra entrar aqui. Será que é algum segredo? Tu derrubou o sabonete várias vezes já. Pepe. Finge que não, tá, amiguinho? Finge que não. O que tem aqui? Medo. Seja feliz por estar sozinho. Isso é um hospital ou hospício? Olha a roupa dos bichos. É de hospício. Olha. Leva jeito de hospício. Nossa. Que cena foi essa, cara? Tem que fazer alguma coisa aqui? Acho que não, mas isso aqui é o hospício. Tá vendo? Esse tipo de parede não é de hospital. É de hospício mesmo. Afinal, o que são essas sombras? Não sei ainda. Isso não tinha no Little Nightmare Zoom. Tem alguém morto na banheira. Sim. Tá enrolado de picles. Aham. Muitos picles. 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 Ih. Olha lá o cara na cadeirita. Calma. O que eu tenho que fazer? Ih. Não é isso? Ué. Tá que eu... Tá que eu... Não sei se eu entendi o que é pra fazer. Cadê a Six? Tá do outro lado da porta. Só dá pra passar um por onde eu entrei. Cara, alguma coisa tá faltando. O hospício é abandonado. Obrigado, Pepe. Espera aí. Será que... O que eu tenho que fazer? Um sabonete? Não. Aqui, ó. Dá pra puxar, mas eu não consigo. De nada pela ideia. Pega o sabonete de volta. Ah, não dá. Oi, Pepe. Para de derrubar o sabonete. De nada pela ideia. Valeu, Michael. Será que é isso? Tô achando que não. Eu tô achando que é lá onde eu deixei pra trás. Devia ter algum item lá. Tacando o sabonete no Siren Head cadeirante. Ah, tem que ser com a luz apagada. Mas ele vai me matar, não vai? Ai, ai, nossa. Me matou. Tudo bem, eu assustei muito. Eu fiquei sem reação. Eu fiquei sem reação. Eu não sabia o que eu fazia. Que susto, cara. Ah, mas aí eu tenho que abrir aqui de novo? Poxa vida. Poxa vida. Ó. Tô mirando em você. Tô mirando em você. Nem zoando e ver a sombra de novo. Calma. Aqui a luz. Tudo bem. Será que eu tenho que ver a sombra de novo? Essa coisa que é a cabeça dele é igual a do Siren Head. É uma sirene com uma boca humana. Eu acho que eu já ouvi falar. Eu não sei de que jogo que é, mas... Ah, já peguei. Não precisa pegar de novo. Beleza. Não é jogo. É um... É tipo Cthulhu? Ou a bluxa de Blair? Bluxa? A bluxa de Blair? É uma creepypasta. Ah, tá. Entendi. Tipo Cthulhu e a bluxa de Blair. Então ele nem era cadeirante, coisa nenhuma. Mas nunca foi vivo pra ser cadeirante. Pra ser cadeirante você precisa ser vivo, eu acho. Assim, eu não tenho certeza, mas... É uma criatura criada por um cara chamado Trevor Henderson. Nossa, mas... Calma lá. Não conheço. Depois eu vou procurar sobre o Siren Head. Nossa, eu não ando num lugar desse sem... Sem coisa de jeito nenhum. Ah lá. Vai tentar me pegar. Ah lá. O jogo travou. O jogo travou. Ok. Destravei. Ai! Nossa, é muita gente. Calma. É muita gente. Tem um vídeo do Cork que resume tudo sobre o Cabecinha de Sirene. São quatro. Quatro não dá, jogo. Só se eu trouxer eles pra cá. Aí! E aí! Calma. O jogo é meio bugado no controle de... Calma. Calma. O que que eu faço? Calma, 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 calma. Nossa, velho. Nossa, calma. Calma. O que que eu faço? Nossa! Nossa! Eu acho que eu perdi essa run. Tá todo mundo aqui. Não dá. Essa aqui já era. Não dava pra tirar eles dali. É muita gente. Nossa, e eu volto aqui atrás. Isso aqui é boss final. Não é possível. Correr sem parar funciona? Não funciona. Não funciona. Então eu tenho que dar um jeito mesmo. Não vai ser fácil. Duas lives só? Não é possível? Se ficar mais difícil com isso aqui, eu vou chorar. Era pra ser quatro. Falta dois. Cadê os outros dois? Duas lives até o final do jogo? Não sei. O outro foi. Duas lives. Calma, calma. Tem três aqui. Se eu trouxer eles pra cá... Olha, um tem boca de... Dentadura. Mas falta um. Eram quatro no começo. Ai, ai. Não, eu mirei. Esse jogo tá muito bugado. Eu não consigo andar se eu miro na diagonal. Meu boneco não anda se eu tô mirando a lanterna na diagonal. Tinha quatro? Não, esse aqui não anda. Esse aqui fica parado. É sério. Meu boneco, ele fica bugado se eu... Se eu tento andar de uma maneira bem específica. Calma, acho que agora eu peguei cinco. Não, só quatro. Mas tudo bem. Agora tem quatro, entendeu? Ai. Pera, agora eu peguei cinco. A trupe do bairro. A trupe do bairro. Você assistiu um desenho que chamava Turma do Bairro? É antigo. Muito antigo. Aqui vem mais um. Olha lá. Muito difícil. O problema não é que tá difícil. O problema é que tá bugado. As vezes eu tento andar mirando a lanterna na diagonal. Sem ser frente, lado, costas. E buga. Ele não consegue andar. Não, não vou desistir. Não vou desistir. Que isso. Eu cheguei até aqui e não foi pra desistir. Eu preciso é de... Despistar esses caras. Chato. Olha lá. Tô mirando na diagonal. Pera aí. Veio seis de uma vez. Olha lá. Eu tava mirando. Quando o jogo é... Ah! Eu vou fazer muitas coisas nesse jogo. Desistir não é uma delas. Não é uma delas. Ah lá. Eu mirei a lanterna nele e ele me pegou. Tá vendo quando eu falo que tá bugado? Depois vem alguém. Não tá bugado. Eu vou dizer que é ruim. Tá bugado sim. Vocês viram agora há pouco. O carinha me pegou e sumiu. Água. Tá bugado sim. Deixa eles virem. Deixa eles virem. Aê. Oi, galera. Vocês são a turma do bairro? Eu precisava reunir a galera toda. Tem mais uns aqui. Aqui, ó. Ah lá. É muito bugado. Aí. Vem mais um. Vem mais um. Vem mais um. Vem mais um. Vem, 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 vem. Cadê o outro? Aê. Tá todo mundo junto. Até gente demais. Vou te dizer. Viu? Até gente demais junta. Se considera até passar e depois ler o chat. Vou me concentrar. Depois que eu vou ler o chat. ver que essa música também não me ajuda, viu? Ok, ok. É menos. É menos. Eu tava mirando a lanterna. Quando o jogo é bugado, ele é muito ruim. Eu não me divirto com o jogo bugado. Eu fico puto. Eu fico puto porque eu mirei a lanterna. Tá gravado. Quieto. Me pega que eu te denuncio. Me pega que eu te denuncio. Palhaço. Bozo. Patati. Patatá. Vem logo. Tô mirando. Tô mirando. Tô mirando. Você quer respeitar sua própria mecânica, jogo? Você quer respeitar sua própria mecânica? Não quer, né? Já ia me pegar. Não quer, tadinho do jogo. Ele é tão lindo. Ele não pode não funcionar, né? Ele é muito perfeito. Ele funciona direitinho, né? Disse o criador do jogo. Vem mais um. Vem mais um. Vem mais um. Vai se unir ali. A turma do bairro. Calma. Muita paciência. Muita paciência. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Calma. Tem muitos aqui. Eu não vou olhar o chat. Desculpa, chat. Não é hora. Essa é a mais difícil. Se eu der conta dela, eu dou conta do resto. Calma, 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 calma. A hidratação você vai esperar um pouquinho, amigo. A hidratação vai acontecer agora. Calma, desculpa, chat. Não, eu vou pedir desculpa agora. De verdade. Eu acho que eu fiquei um pouco nervoso. Me exaltei. Eu peço desculpas aí. Se eu xinguei. Se eu falei alguma besteira. Se eu falei algo do jogo. Calma, desculpa. Eu me exaltei um pouco aqui. Acontece. Se reclamar de novo, mandamos hidratação. Obrigado pela paciência, chat. Me desculpa aí pelo nervosismo. É só um jogo. É só um jogo. Se eu perder, eu recomeço amanhã. A gente vai zerar. Vamos zerar esse jogo. Tentar hoje. Se não der, a gente zera amanhã. Olha lá. Ele é um pouquinho bugado. Mas o jogo é muito bom, viu? Eu falei que ele é ruim. Falei muita coisa. Ele é só bugado. Mas isso não o torna ruim. É tipo um SCP. É tipo um SCP. Nem tudo que é bugado é ruim. Ao contrário. Nem tudo que é ruim... Calma, 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 calma. Ok, calma. Viu? Foi só eu me acalmar. Na vida a gente precisa fazer as coisas com calma. Pra funcionar. Peço desculpas por tudo que eu fiz. Por tudo que eu falei. Tá? Eu estava nervoso. Quem nunca ficou nervoso. Atire a primeira pedra. Muita amor e carinho pelo jogo e por vocês. Tá bom? Desculpa. Raramente isso acontece. Às vezes eu me exalto. Mas não é sempre, não. Pelo menos eu tento me exaltar sempre, né? Vai lá, Six. Faça a sua parte. Eu fiz a minha. Ih. É bugado, já reclamou. O SCP... Containment Breach. Concordo que é extremamente bugado. Finalmente deu certo, viu? Foi só acalmar. Fique de lição. Não vale dar rage. Não vale. Não vale. Esse stress todo. Aí, Six. Acho que foi o Pepe que perguntou onde estava Six ou foi o Michael? Ela está aqui comigo agora. Medo de abrir esse elevador e ter alguém dentro em algum momento? Finalmente de volta com a Six. Ai. Toque. Bate na porta e magia, né? Michael, você estava falando daquele dia? Daquele clipe? Aquilo lá foi incrível. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Pelo menos o jogo salvou. Engraçado que quando era só a mão, eu não conseguia impedir... Sabe, impedir de dar errado, exclamação pastel. Agora eu fiquei com vontade de comer pastel, Pepe. O que eu faço? Eu não tenho dinheiro para comer pastel. Na verdade eu tenho, mas estou economizando. Devia ter o exclamação toque. Ai, não. Ai, não. Ok, a Six. Eu podia ter pego a chave de... O cano. Devia ter exclamação toque para fazer barulho de gente batendo na porta. Não, é só com bits. Esse é um recurso que não dá para colocar para todo mundo. Cadê a mão? Six, você não consegue, não. Aí. Calma. Vai voltar, é óbvio. Aí. Por que o Drey caiu na zoeira? Devia ter negócio de mil... Dez mil Dreyzitos. Ah, velho. Eu clico e não vai. Igual ao daquele clipe. Existe um negócio... Boss Fight 2. Ex-mão. Devia. O som de porta batendo. Eu lembro, eu lembro. Quem que mandou? Foi o... O Felipe, não foi? Eu vou te dizer... Que tem um negócio aí de bits que você pode mandar sons. Algum dia eu posso fazer um evento por Dreyzitos mesmo, desses de juntar ponto. deixar um mês, por exemplo, deixar um mês, por exemplo, ou sei lá, dez dias, um mês, pode ser. Só com um mês. Só com um... Só de... Só... Todos de graça. Por um mês. Ah, tá vendo? Eu tinha que me afastar ao invés de ficar lá. Ou então tirar a madeira da porta, talvez. Não, eu até me acalmei depois daquele rage. Porque outro rage daquele não tem como acontecer. Disse eu antes de me estressar, né? Vamos lá. Deixa eu tentar abrir. Ok, sozinho eu não consigo. Eu preciso deter a mão. Pelo menos ela não pula direto em mim. Eu fiquei muito surtado. Outro rage daquele é... Vibe Gênio Quiz. Não é todo dia que acontece, não. Aí! Ah, não, velho! Ai! É raro der da rage daquela forma. Cara, foram poucas vezes. Eu consigo contar nos dedos. Aconteceu com o Little Night, mas agora, né? Ou dois. Esse. Eu não sei se chegou a acontecer com o Gênio Quiz. Eu me senti igual eu me senti. Acho que chegou a acontecer com o Gênio Quiz. Você lembra de alguma outra vez? Ou então você, Michael. Eu tenho que proteger a Six. Morre! Calma, 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 calma. Aí! Falta uma. Anda logo, Six. Não tá vendo que eu tô morrendo, não? Falta uma. Eu sei que falta uma. Eu sei que falta uma. Vou ter que sair. Até a próxima, Pepe. Talvez eu pegue um sub de graça aí, Michael. Boa sorte aí no jogo. É, obrigadinho. Nossa, as máscaras! Que eles usavam no primeiro jogo! Caramba, é tipo uma fábrica de máscaras. Por isso, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo, mas tá muito doido. E tem alguém ali. Eu quero saber quem é? Não. Que que é isso, cara? Boa sorte aí no jogo. Valeu! Eita! Que isso, velho? Olha o cara! Olha o cara! Nossa, cara, que tenso! Não, não... O cozinheiro não é assim. Ele era... Gordo, mas um pouco menos. Calma, 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 calma. Muito, muito tenso. E eu não sei o que eu tenho que fazer. Olha isso, ele tá... O que que ele tá fazendo, velho? Crianças? Um bebê? Lembra que ele tava de máscara? Eu lembro, mas... É. Mas ele era mais má... Pode até ser que seja, mas... Sei lá. Nossa! Incrível como ele veio bem na hora que eu tava aqui, né? Que tenso! Nossa, velho! Sai daí, Cix! Que tensão! Calma, tem que ir com calma, tem que ir com calma. Muita calma. Fica aí, Cix! Eu preciso de um item pra jogar ali. Tá ali na frente o item que eu preciso. Nossa, mas vai ser muito difícil. Deixa ele sair dali também. Nossa, velho! Olha onde ele tá. Olha onde ele tá. Olha isso, cara. Será que eu tenho que pegar a cabecinha do macaco? Nossa, não. Acho que ele me viu. Me viu, ele levanta a cama. Ele levanta a cama. Nossa! Como que eu luto com isso? Na verdade, não é pra eu lutar com isso. É pra eu sobreviver a isso. Eu tenho que esperar ele ir pra trás. Uh! Aí! Calma, 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 calma. Peguei o cubinho. Peguei o cubinho. Cix, cixi com calma. Acho que não tá na hora ainda. Acho que não tá na hora. Espera mais um pouco. Ai, ele vai levantar a cama. Não faz isso, moço. Não faz isso. Ok, ele não levantou. Obrigado. Agora só tá eu e o bot. O bot sempre faz aí uma companhia zona na live. Vou ficar aqui por enquanto. Tem que ir bem devagar. Eu não tô afim de perder, não. Nossa! Ele tá bem aqui. Ai, será que ele sente meu cheiro? Calma, calma. Vamos com calma. Terror. Entrou alguém. Terror. Ai! Por favor. Não levanta a cama. Eles estão fabricando pessoas aqui. Ok, preciso ficar aqui escondido. Não, não é uma boa ideia. Acho que ele só levanta se você fizer barulho. Será que aqui é seguro? Eu vou seguir a Six. Cara, isso dá muito medo. Muito medo mesmo. Eu fiz barulho. Mas ele foi embora. Eu acho. Eu acho que ele foi embora. Assim eu espero, né? Tenha ido embora. Bem Lara Croft, essa parte. Indiana Jones. Prince of Persia. Prince of Persia. Tô com medo. Ai, nossa. Que tenso. Esse jogo consegue ser mais tenso do que muitos jogos que eu já joguei. É uma tensão. Morri. Morri. É uma tensão singular. Eu não posso cair. Tem uns lugares que estão abertos. Tem que tomar cuidado de não cair. Não. Ele põe a mão aqui. Ele usa isso aqui pra andar. Por que que ele anda no teto, cara? Por que que ele anda no teto? Por que que ele anda no teto? O que ele seria? Tô observando se não tem nada? Acho que não. Tá, e agora? Preciso de uma chave. Ai, ele tá aqui. Ele anda no teto. Bela pergunta. Mas que país é esse que nós vivemos? Peraí, eu não consigo vir aqui? Não, porque tem um negócio ali. Não, porque tem um negócio ali. Mas o que é a chave, né? Ah, por enquanto... Ah, ali em cima. Como é que eu vou pegar? Ajuda a Six? Eu acho que não dá pra ela vir. Será que dá? Não, não dá. Eu que tenho que ir mesmo. Peraí, eu não sei se eu entendi. Como que eu vou... Triste. Eu estou sem a Six por um tempo. Como que eu faço? Como que eu não faço barulho e ele não ouve? Calma, 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 vamos lá. Aí. Boa. Pra voltar. Só subir? Vamos lá, Six. Me ajuda. Boa. Fizemos muito barulho, não sei se foi tão bom não. Eu tenho que ir por cima? Eu acho que eu tenho que ir por cima. Vamos lá. Espero não ficar sem a Six de novo. Tá indo à minha frente até. Me achou lento. Fiz errado. Fiz errado. Não era isso aqui, não. Eu devia ter andado mais. Aí. Maybia mandou mais mensagens em All Time. Isso onde? Isso onde? Ah, tá. No negócio lá de mensagens. Foi ela. Uh. Mandou muita mensagem. Nossa, olha lá ele. Nossa. Olha a cara dele. Que horror. O que eu tenho que pegar exatamente? Deixa eu esperar ele fazer o que ele tem que fazer. Caramba, mas o que que ele vai fazer? Tá acerrando ali no meio. O cara. Calma. Calma. Vou vincular aqui. Vou deixar a Six sozinha com esse cara. Esse aqui tá... Meio vivo, meio morto. Caramba. Será que eu vou desligar o aparelho? O cara vem aqui, então deixa eu ficar escondido. Vai notar a morte? Nossa. Como assim, cara? Ele terminou de matar? Eu matei ele e ele... Será que eu tenho que ir embora? Nossa, velho. Nossa, velho. Caramba. Eu desliguei o oxigênio. Ele não tá nem ouvindo. Ótimo. Continuar assim eu fico muito feliz. Ele vai vir atrás. Ai, não. Perseguição. Meu coração... Tá acelerado. Morri. Meu coração tá muito acelerado por uma perseguição. É sério. Tô bem, não. velho. Mas não dá. Será que eu tenho que esperar? Você deu rasteira errada. É sério. Eu não entendo os controles desse jogo. Ah, tá. Agora funcionou. Ele é lento. Ah, tá. Agora funcionou. Mais ou menos. Não é lento o quanto eu precisava. Ai, que tenso. Nossa, cara. Muito tenso. De verdade, muito tenso. Parece que isso aqui é um navio já. Nossa, eu não consigo ir mais rápido. Olha a cara dele. Aí, saí de lá. Nossa, ele é um macaco? Ele não parece. Mas ele age como um. Calma, calma. Tem que ativar, tem que ativar. Credo, que medo. Nossa, eu incinerei ele. Ela tá esquentando as mãozinhas tranquilamente. Enquanto o cara é incinerado. Essa é a Six. Essa é a Six doida. Six doida. Eu posso entrar no fogo? Morri por entrar no fogo. Palmas pra mim, viu? Palmas pra mim. É óbvio que eu não posso entrar no fogo, né André? Botei fogo e ainda entrei no fogo. O que que eu tô na cabeça pra fazer isso? Espero que venha a coisa boa desse elevador. Ai, você tá queimando ele viva, a Six é assim, porque ela foi possuída pelo volto ruim no primeiro jogo. Então, eu não sei se esse jogo se passa antes ou depois do primeiro jogo. Não explicou nada, sabe? Não explicou nada. Pra lá. Six, é pra lá. Eu só quero sair desse hospital doido. E acho que é agora, hein? Parece que tem um chapéu em cima daquela prateleira, mas não sei se dá pra pegar. Nossa, que tenso. Tenso. Eu vi um cara contando a história do primeiro junto com o segundo, eu sei. Se passa... Se passa no passado futuro. Você sabe? Eu tenho medo de ser spoiler. Deixa o jogo acabar e você me conta depois. Caramba, alguma coisa caiu. Muitas coisas caíram. Vou nem olhar o que que era. Prefiro ir embora. Estou no desespero. Você se lembra? Tem música aqui também. Eita. Nossa. Onde que ele foi? Pra frente. Mais um cara no jogo. Vivo. Nossa. Não tá mais vivo. Não parece. Aí. Vamos lá, Six. Enfilar a cara na televisão. Não, não vai estar vivo. É. Eu concordo. Ele quer ir pra televisão por tudo. Eles estão sendo controlados pela televisão. Todos eles. E esses aqui parecem que são seres humanos. Então tem toda uma vibe de controle mental no jogo. Vixe, o que que é isso? O cara tá no banho vendo televisão. Os Tonks. Eles são suicídios metendo a cara na TV. Tá rolando um controle mental pesado aqui. O que que é isso, cara? Um elevador no meio do nada. Pra esse jogo é uma coisa normal. Subindo. O lugar eu tô. Mas tá trancado. Olha. Ele desceu mais do que tinha descido antes. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que não era pra fazer isso também. Quem não queria uma TV no banheiro, você tá tomando banho no banheiro e assistindo TV. Realmente. Tem razão. Não. Precisava encontrar uma chave. Morri. A Six assustada da minha morte. É que eu que ajudei desde o início, né? Aí. Eu só não entendi o que que eu tenho que fazer exatamente. Se tem chave em algum lugar. Eu tenho que pular ali. Eu acho que eu tenho que pular ali. Naquele lugar. É. Entendi. Mas isso é coisa de rir com a TV no banho. Não sou. Aí. Six, por que que você não pulou, minha filha? Ela não veio junto. Ela não veio junto. Velho, o que que tá... Aí. Difícil. Acho que é a Six chegando. Eu tenho que pular pra que lado? Ah! Eu saí aqui. Acho que vou viver rico. Eu só acho. Rico? Acho que vou ser rico. Tem que ser. Ué. As pessoas têm que buscar o seu sonho. Se você quer ser rico, você pode ser rico. Se você quer ser... Se você quer ser um popstar. Você pode ser um popstar. Eu preciso de uma chave. Eu entendi. Agora eu não tenho nenhuma chave. Esse aqui é o... Ah, olha só. Eu acho que tem algum segredo nesse quarto. Porque não ia dar pra eu subir ali à toa, sabe? Mas finge que eu encontrei o segredo. Não quero ser enfermeiro. Você quer ou não quer? Six? Eu acho que ela bugou. Só pra ela desbugar. Depois não dizem que o jogo tá bugado. Mas vamos lá. Eu estou jogando esse jogo dois dias depois do lançamento. Pode ser que quando você estiver assistindo isso, esses problemas tenham sido resolvidos. Não sei se você está vendo pelo YouTube, pela Twitch, pelo... Sei lá. Ô, amiguinha! Simbora? Você tá bugada mesmo? Vambora. Vem que agora eu não sei o que eu tenho que fazer. Ah, eu preciso dela aqui. Eu preciso dela aqui. Peraí, eu não entendi. Eu abri o quê? Acho que é lá embaixo. Não é, ela ficou pra trás. Mas... Não é. Não é. Não é. Eu tô muito sem entender. Deve ser aqui. Ou não? Ou é? 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 Por que ela dá parada ali? Não entendi. Agora vai subir? Não. Vai. Não, não vai. Eu quero ser enfermeira. É que quando você falou ser pop, estar, eu quis dizer não. Eu quero ser enfermeira. Ah, entendi. Eu tinha entendido errado. Eu não estou entendendo esse jogo. Mas não é aqui que eu tenho que ver. O presente especial é se tornar VIP. Qual pegar indeciso eu estou... Olha. Quantos pontinhos você já juntou? Não é possível que dá para subir ali em cima e não dá para fazer nada. Estou achando que é. E agora não sei o que eu faço. Eu posso guardar 1 milhão e 500 para 47 mil. Eu posso guardar 1 milhão e 500 para pegar os dois. Pode. A gente está caindo. Tem alguma coisa errada. Acho que ela precisa de mim aqui. Pra quê? Aqui, ela não me segue pra cá. Um ano tentando resgatar o presente especial. Velho, eu não sei mesmo. O que fazer? Não, logo você consegue pegar o presente especial. Por que a Six não tá me seguindo? Aqui ela não entra. Eu não sei o que tem que fazer. Acho que eu tenho que descer. Mas não é tanto, né? Deixa eu ver onde é que eu vou retornar depois que eu morro. Porque não é possível. Volto aqui. O que significa que eu não fiz progresso nenhum. Cara, não fazer progresso é tenso. Será que eu deveria deixar pra acabar amanhã? Olha lá, morri ainda. Você sabe quanto tempo de jogo falta, Michael? Você disse que olhou um vídeo? Mas era sobre a história, né? Não era sobre... Tem que ser quando o elevador tá descendo, não pode ser quando ele tá subindo. Disse eu antes de fazer errado mais uma vez, né? Eu fiz alguma coisa muito errada. Logo, logo é um milhão de dez hitos. O sofrimento vai valer a pena. Vai valer. Com o sub, você ganha mais fácil. É. Não é possível que não é aqui dentro. Eu preciso dar SIGS aqui pra quê? Logo você alcança, Michael. Eu não sei o que acontece. Quando eu desligo. Eu acho que é aqui que a gente tem que ver. Não é. Vai que é um garoto determinado. Tem que ser aqui em cima. Porque se ela tá aqui em cima... Eu não sei. Eu não sei fazer progresso. Ou então o jogo bugu. Eu não sei. Amém. Eu tinha que levar ela pra lá de novo. Não, não é isso. Mas na real, 25 inscrições que a pessoa deu... Porque sem inscrições de presentes é 2 mil. O quê? Caramba, 2 mil reais. O que é isso? Eu não sei o que tem que fazer. Eu não queria pesquisar. Eu tô evitando ao máximo pesquisar. Mas, cara, tá difícil, viu? Tá difícil não pesquisar. 2 milhões e 1 milhão, 1 milhão e... O quê? 1 mil e 1 milhão? Você falou dos tresitos? Ah, eu vou ter que olhar. Me perdoa. Mas não tem como. Ah, eu acho que eu já sei o que é pra fazer. Calma, é isso? Não é possível. Não é possível. Não é possível que eu tô fazendo errado. 2 milhões de reais a pessoa ia gastar se mandasse sem inscrições de presente. Caramba. Tem certeza. Não é um valor muito alto. Sobe. Manda o elevador de volta, Six. Espera aí, eu não entendi. Pra quê que eu fiz isso? De pular. Se a Six não consegue mandar o elevador de volta. Antes era 1 milhão, agora 2 milhões. Porque subiu o preço? Cara, tá muito bugado. Não é possível. Não é possível. Pega essa lata. Tem que ter a ver... Tem que ter... Ligação com essa lata. Não tem como. Subiu por conta da pandemia. Ah, eu vou olhar. Eu peço desculpas, mas não tem como eu saber essa parte aqui não. Eu tô tentando de tudo e não vai. Eu tô tentando de tudo e não vai. Subiu por conta da pandemia. O dólar, né? O preço do dólar. Que fique claro que eu estou olhando, mas eu tentei de tudo. Ó, o cara pegou. Subiu. Ele continua subindo. Liberta a Six. Baixava. Ele pula. E aí? O que que ele faz? Ele desce de novo? Só que ele desce até o fim. Mas acho que ele tá tentando entender o que que é pra fazer primeiro. Ah, acho que eu entendi o que é pra fazer. Nossa, difícil. Se eu não olhasse eu não ia descobrir. Acho que eu entendi o que é pra fazer. Caramba. Não é fácil não, viu? Caramba. Não é fácil não, viu? Aí. Calma. É isso mesmo? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se é isso mesmo não que ele fez. Eu não sei. Eu não sei se é isso mesmo não que ele fez. Assim que ele vier. Assim que ele vier. Ah, nossa. Mas que isso, cara? Ah, é difícil. Que bonito. Olha essa cena. Olha isso. Olha isso. Cena bonita. Mas realmente estão controlando as pessoas. Aquilo é tipo uma torre de transmissão de TV ou rádio. Aê. Vamos lá, Six. Boa. E agora? Ah, eu pulo. Uh. Quase morro. Mas ela não me detesta porque ela não me quer morto. Tá chovendo no jogo e aqui também? Tá chovendo aí? Aqui parece que vai chover daqui a pouco. Tá chovendo muito? Ihhh. O quê que eu tenho que fazer? Andar pelo cano É isso mesmo Estou sendo mal controlado pela televisão Me ajude Caramba Olha, tem alguém aqui Ou só está caindo mesmo Não entendi Porque estão todos hipnotizados Não tem ninguém cuidando da casa, do prédio Caramba Está caindo tudo Six Então tem tempo Tem tempo O que eu tenho que fazer? Eu não entendi Morri de novo Se eu ficar aqui, está seguro? Ah, a gente tem que empurrar a porta Mas ela não vai dar tempo Entendi agora Vamos, Six Me ajuda A gente morre Está tudo caindo Calma Acho que não era para eu ter caído Ou talvez era Talvez fosse Six Six Você está bem, Six? Será que ela morreu? Não Não morreu Caramba Ok, consegui tirar Ficou atolada Six é melhor a gente sair daqui Antes que esse sofá caia na gente Vamos lá Vamos lá Vários desenhos na parede Tem um homem de chapéu Tem o olho também, né? Devo ter perdido a lanterna em algum lugar Eles se olharam como se estivessem apaixonados Caramba Ah, de novo Eu não consigo escapar disso Quando começa a controlar Eu vou sendo pego Pela PV Caramba Não dá para fugir Não dá para fugir Ok Aí Caramba, de novo Eu estou ficando mais perto? Eu não estou entendendo Mas vamos lá O jogo tem nove milhões de cenas Nesse corredor Eu não entendi nenhuma Será que agora eu abro? Eu abri! Eu abri a porta Caramba Homem de chapéu O que é isto? Está vindo Ele está vindo Olha isso Nossa Nossa Eu estou na realidade dele? Parece que eu estou na realidade dele Parece que eu estou na realidade dele E agora? Parece um filme de terror Caramba, velho Nossa Pegou a Six Ela se tornou uma das crianças Corrompidas É isso que aconteceu? Por isso ela ficou daquele jeito? Então o jogo deve se passar antes Eu acho É tudo uma teoria Eu não acredito Pegou ela Me levou Me levou O que? Onde eu estou? O que é isso? Dá para subir ali Eu entendi Calma aí Por isso que a Six Nossa Não acredito Mas O que tem a ver ele Com os acontecimentos Do outro jogo? Caramba Caramba, mas Entrei? Teleportei? Que? 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 O que? Esse jogo está doido Só pode estar doido Tá, mas eu entendi o que é para fazer Tem que teleportar de novo Eu entendi Que loucura Que jogo é esse? Que jogo é esse? O que está acontecendo? Uh, acho que eu fui muito cedo Medo de andar num lugar assim Mais uma Velho, eu nunca estive tão perdido Se eu aperto no controle remoto Ela fica piscando É Gente Como assim? Pular não vou conseguir Dava para cair ali embaixo Eu sinto que aqui tem alguma coisa Outro chapéu? Oh, fazia tempo que eu não encontrava algum Nossa, mas esse jogo é grande Onde é o chapéu que eu acabei O jogo é grande Eu estou achando que eu vou deixar para terminar amanhã, hein Porque eu não sei quanto falta de jogo Muito grande O que é isso? Uh Nossa Acho que ele é maior que o Little Night Agora eu posso usar esse emote da outra live Oh De quem que é esse emote? Esse é de quem? Eu acho que por hoje deu, hein Eu só queria que o jogo salvasse Deixa eu salvar primeiro Aí a gente continua Aí a gente para Olha, dava para ir por cima Ah, aqui eu vou teleportar para lá Olha Calma Eu desliguei aquela outra televisão Então não vou conseguir teleportar É isso mesmo que eu estou pensando Será que eu buguei o jogo? Eu queria só salvar o jogo Eu queria só salvar o jogo Ah, dá para ligar daqui Só salvar Porque parece que ainda tem muita coisa pela frente Hospício abandonado Agora na próxima live Televisores controladoras Poxa, mas eu realmente estou bem Sem entender algumas coisas Mas eu espero que eu entenda Eu vou ter que ver algum vídeo de teoria de alguém Não é possível Como que eu... Como que eu vou fazer Para passar daqui Então é assim que a Samara faz? Não, Impulse Eu acho que isso aqui é um pouquinho pior Essa tortura É sério Boa tarde, Impulse Tudo belezinha? Como que eu vou fazer? Velho Eu não estou entendendo Quase três horas de live Mas eu não entendi o que eu tenho que fazer Será que eu tenho que voltar? Porque era só isso que tinha para fazer aqui? Não, não, não Não, não Não Espera aí Se eu desligo Rola uma música Eu não entendi mais nada Pesquisar? Poxa Será que eu devia pesquisar? Deixa eu ver se eu tinha que desligar aquela televisão Às vezes era isso Quem me dera se tivesse Estou tendo que dar aula presencial E ainda tenho meu TCC Para preparar Tudo junto É ano de TCC Não é possível Mas vai dar tudo certo Energias positivas Mas essa semana eu mandei a Secretária da Educação de Santa Catarina A merda de uma reunião De tão irritado que eu estava Ixi Hum Eu não sei se é uma pergunta muito Delicada Mas a escola onde você leciona É particular ou pública? Porque eu estudei na rede pública E Nossa, é insuportável Às vezes não tratam os professores da forma como deveriam Os funcionários, sabe? Isso aqui não é lugar onde eu moro Não estou generalizando Pulsex é professor Pitcher Eu não entendi o que eu tenho que fazer Talvez eu Estava fazendo errado o tempo inteiro Chat Paciência comigo Que às vezes a gente está com a cabeça quente E a gente faz bobagens Aí Maravilha Beleza Sim, a pública é a escola do estado Ih Já até sei então André 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 Não faz isso André Eu tive assim Oportunidade de estudar na rede pública E na rede particular Eu tive qualidade de ensino nas duas Os professores davam tudo de si Nas duas Com a diferença de que na particular A diretora ainda insuportava E não dava paz para os professores Não respeitava Não respeitava E na pública Quem não respeitava Era o estado Todo o resto da equipe Respeitava Mas o estado não Eu falei para ela Eu falei para ela que eu só posso dar 40 horas Por causa da faculdade Mas por conta de um professor que ia pegar licença Eu teria que dar 60 horas Sacanagem Eu mandei ela pegar essas 20 horas semanais E enfiar Oh André Ah não Eu estou me sentindo como a secretária se sentiu Impulse Mil bits para desbloquear um emote permanente Sim É o mínimo que a Twitch permite Se eu pudesse Eu colocava mais emote Até de graça Mas não é por mim É a Twitch Viu É o mínimo que ela permite Pudesse eu botava emote para 100 bits Mas não tem como Infelizmente André Se você morrer de novo Aí E como eu sou concursado do estado Ela não pode me demitir Boa Não sabia Isso é muito bom Eu te garante uma coisa Chate 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 Só um minuto Só um minuto Só um minuto Pesquisa André Não Mas é só pular ali Não é Eu já fiz certo O problema já está resolvido Eu que estou errando mesmo Eu que estou sendo burro Aí Boa Nossa Que alívio Que alívio Eu só quero que o jogo salve Aí As aulas já voltaram presenciais Aí no seu estado Aqui no meu Elas estão voltando Essa semana Impulse Ainda em live Ainda em live Pepe Eu queria terminar o jogo Mas não sei se vai rolar Bicho Olha isso Ela não tem rosto Dá pra ver que ela não tem rosto Cara Se eu desligar Se eu desligar Quando ela está assistindo Ela tenta me matar Entendi Então eu não posso desligar Eu tenho que deixar ela ser controlada Ela não podia me demitir Mas me deu uma advertência Por má conduta Nossa Pô Ela tem que entender E tem que ser horas presenciais O que aconteceu Desde que eu saí Vixe Pepe Apareceu um cara novo Gigante Quase me matou Na verdade ele me matou Mas eu dei um jeito depois Queimei ele Na fornalha Aconteceu muita coisa Agora eu estou Tipo Num prédio Sei lá Onde é que eu estou Eu acho que eu vou ter que entrar na TV Que ela está assistindo Eu vou ter que atrair ela Para longe Como que eu vou fazer isso Se eu entrar na frente dela Ela me mata Tem chapéu novo Tem chapéu novo Coloca o título de Elevisores controladores Se teletransportando Vixe Vai ficar grande Parece que sim Eu acho que eu vou ter que afastar ela É isso mesmo Só que eu não sei como Eu vou fazer isso dar certo Que lugar é esse afinal Lembra onde tinha uns prédios Eu estou num dos prédios Que está caindo Esse é um chapéu É mas eu não posso pegar Ok calma Mas ela estava Ela foi para outra TV Olha isso Quando a gente desconecta eles de uma Eles procuram outra Eu iria falar para fazer isso Atraí-la para a TV da varanda Funcionou Olha a música Esse jogo Nossa Little Nightmares 1 e 2 A trilha sonora É incrível Me deixa espantado Como que eu vou fazer isso Calma Calma Como que eu vou fazer isso Tem que ligar a da direita Ué É isso Não Ou é Nossa Tá bom Mas como é que eu vou entrar Pela TV lá de baixo Se esconde atrás da pilastra Funcionou Mas eu não sei agora É isso que eu tenho que fazer É isso que eu tenho que fazer Aí é isso mesmo Só não estava sabendo que eu tinha que ir lá na mesa Nossa Até quebrou Ai não cai Quase Boa Boa Mike Boa Pepe Vocês estão adivinhando tudo Vixe Olha isso Ah Outra coisa que aconteceu Enquanto você foi embora Pepe A Six Foi pega Só que agora Parece que não tem volta Ela foi meio que corrompida Acho que é por isso que no outro jogo Ela Pega as pessoas E mata no fim Homemzinho torto Que morava num prédio torto Pega de novo Não entendi Como assim Velho Cada hora cai um Que jogo bizarro Suicido Que jogo bizarro Cara O que está acontecendo Com a minha vida Eita Calma Não façam a mesma coisa que eles Exatamente A vida vale a pena É sério Procure ajuda Não faça isso Procure ajuda Você aí que está me assistindo também Se quiser aí conversar Eu não sou psicólogo Mas Posso tentar ajudar Ah Agora eu pulo ali Só pular Só pular Aí Agora vai Eu ouço barulhos Desagradáveis Como se tivesse um ser humano ali Nossa Morri A água ficou Dando choque Calma Se você já pensou em fazer isso Assista Jojo Que você não vai querer Morrer pra continuar A ver esse anime incrível Esse jogo está incentivando você Não vou ler nem isso Porque eu posso dar gatilho Em alguém que Está passando por coisas ruins Lá no YouTube Ou então Me assistindo por outro lugar Sabe Aqui na Twitch mesmo Espera aí Eu não entendi Eu tenho que tirar a tábua É Ai 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 Caraca Pensei que eu fosse morrer Olha isso Olha Pepe Agora pode ninguém Estar assistindo o vídeo Lá Mas eu não sei Vai que eu consigo Eu vou conseguir Algum dia Alcançar meu sonho E crescer Aí o canal pode estar bem grande E alguém querer assistir inteiro Eu já vi gameplay De muita duração Espera aí Antes de entrar lá Vixe Eu acho que eu não devia Ter pulado aqui Devo ter deixado passar Alguma coisa Algum extra Ah não Tem um elevador Isso aqui é pra quê? Enquanto eu não sei Pra que que é Abre o elevador Ah Já descobri Pra que que é O vídeo mais longo Já vi interno Que foi o mistério De Omori Do Gularte Omori é um jogo? Eu pensei que fosse Tipo Uma linha Alguma coisa assim Uma lenda Posso jogar Algum dia assim? Posso É de terror? 40 horas de gameplay? Não Não posso não Você me sugere Mais pro meio do ano Infelizmente Já tem tanta coisa Pepe Tanta coisa Vai ter Resident Evil novo Vai ter Outlast Eu quero jogar As recomendações De vocês É muita coisa Espera aí O que que eu tenho Que fazer? Abrir isso aqui? Não é Manda A página Pode mandar De repente Eu gosto Pode mandar O jogo Aqui O que 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 tem aqui? Olha isso Alguém me observando E de suas próprias conclusões Sobre o jogo Vendo a página Tá Daqui a pouquinho Deixa eu só Ah Eu acho que tá bom por hoje Pessoal Vocês não acham? O jogo é bem grande Eu não sei quando termina Três horas De live Será que é nessa porta Que eu preciso vir? Eu queria salvar Não, mas não é isso Será que isso aqui Dentro do elevador Não cabe Ué Ué Isso aqui deu certo Eu vou ver Se for clicar no caderno Clique Sua conta é disco Você quer que eu veja em live? É tranquilo de ver em live? Ou dá algum problema? Se tudo der errado Eu entro na televisão Ah, espera Tinha um andar a mais ali Espera Espera Não Calma Eu não sei se eu entendi O que é pra fazer Entra Entra sem morrer O que é pra fazer Entra sem mostrar a tela Ah tá Entra sem mostrar a tela Beleza Calma Calma Eu vou entrar sem mostrar a tela O que eu não tô entendendo aqui É o que eu tenho que fazer Talvez isso Talvez isso Mas espera Fiz errado Mas é isso aí mesmo Calma não Calma Será que eu fiz errado Agora eu vou ter que fazer tudo de novo Mas vai dar certo É só fazer outra vez Eu tinha crescido rápido Algum tempo depois Calma Vai rolar Eu acho que é agora É agora? É agora Tinha esquecido o que eu fiz Pra conseguir Ah não Velho Mas isso aqui é mais difícil Do que parece Tem que ser muito rápido mesmo Espera Não dá pra descer o elevador Se eu não tiver dentro Eu tô fazendo alguma coisa errada Ou então é muito rápido mesmo Absurdamente Não Não é possível Eu tenho que desligar a televisão Eu acho que não tem nada a ver Ah Calma Talvez eu tenha que voltar É isso mesmo Eu tava fazendo ao contrário Agora deu certo Ufa Ufa não né Eu não sei o que tem nesse andar De repente é mais um vilão Você tem cara de vilão? Você não parece vilão É Não sei o que você é não Nem sei se eu quero descobrir Boneco nesse tipo de jogo Não é legal F boneca Ah não Ah não Morri Então eu tenho que desligar O ER Desligar a TV Subir no vaso Não é Sobe na privada Eu tô achando que não é Apesar de parecer Apesar de parecer Que dá Dá Aqui Ah eu podia pular pra frente Por que eu tava indo pra banheira Calma vai dar agora Fiz bobagem Essa televisão A minha mente tá explodindo Essa televisão é a mesma TV Que a gente liga no Little Nightmare Zoom Pra distrair o zelador Ele corre pra ver o que é aquele barulho Só que como a Six A gente é a Six No Little Nightmare Zoom Como a Six Já tá Possuída Pela Pela TV Eu não sei Mas é a mesma TV O barulhinho é o mesmo Eu não sei Eu não sei Acho que minha teoria é falha Mas eu não sei Olha isso Cara Eu acho que eu preciso tirar ela dali Isso não vai ser divertido Nossa Calma Calma, calma Calma Alguma coisa tá errada Não é Six Não é Six Tá vendo Eu não tô entendendo Eu tenho que queimar ela É É É isso mesmo É isso mesmo Tava ajudando minha mãe Tranquilo Eu ia deixar pra terminar amanhã Mas tá tão bom Nossa Já são seis e trinta e cinco Vovózinhas Goni Vovózinhas Goni Mas ela ia me fazer Goni Então é bom que ela Goni Eita Eu não vou lá de jeito nenhum Nem se me pagar dez bilhões Agora a TV queimou Aquela, né E esse lugar Ah, mas eu nem entrei direito Tudo bem Tudo bem O que eu posso fazer? Vamos continuar amanhã, chat? Vamos zerar amanhã? Sete e meia da noite? Drag L na Twitch? Acho que o jogo até travou Ah não, é com o teclado que controla Vamos zerar amanhã Vou entrar no site do Amori Que o PRF pediu Deixa eu ver o que vai O que é que vai fazer? É com o teclado que vai fazer? É com o teclado que vai fazer? É com o teclado que vai fazer?